A Valência fez prancha ontem. Galera, isso tudo é uma mulherzinha. Fez prancha ontem? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O que você acha da barriguinha? Oi, goida! Ele trocou! Caralho, você não cometeu! Ele já pegou! Ele já pegou! Gordinha! Fica muito bom! Fica muito bom o mercado! Fica muito bom! Fica muito bom! Tchau, tchau.